O caso de Chico Lu é emblemático, mas além disso tem a própria questão do sistema interamericano dos direitos humanos que está a ser um desafio para a gente conhecer melhor. Eu conversei também com a professora Flaviano, qual seria a minha contribuição, qual poderia ser a minha contribuição aqui. E aí eu fico bastante feliz na presença de Guilherme e de Edson, que além de serem pessoas queridas e que a gente compartilha essa trajetória também aí, algumas vezes na vida, não era Guilherme, não era essa? Mas o fato também que eles fizeram, apresentaram para vocês informações que são importantes para que a gente possa adentrar na questão do próprio caso de Chico Lu na corte interamericana. Eu queria colocar também para vocês que fiz uma opção, então. Eu fiz uma opção porque, como eu trabalhei, como foi colocado, desde 1989, 30 anos. Eu estava fazendo exatamente 30 anos. E eu estava vendo aqui o relatório que a gente fez, foi em maio de 1989 que iniciou o grupo de trabalho de identificação do território escuro. Então, onde está? Então, eu estive nesse momento, como já colocaram aqui no meu ato, a amostra, fui da FUNAI. E aí, enquanto antropólogos da FUNAI, eu trabalhei exatamente na divisão fundiária, que era aquela responsável por dar encaminhamento ao processo de regularização. E os antropólogos da FUNAI, eles eram os responsáveis por elaborar a primeira peça para poder constituir, para poder elaborar, dar seguimento a esse processo, que é o relatório de identificação e delimitação. É um processo chamado Identificação e Delimitação. Bem, de lá para cá, eu acompanhei o Chukuru, nós acompanhamos várias, tudo o que aconteceu desde então. E aí, eu optei nesse momento para fazer, então, uma fala que procura situar isso que foi construído ao longo desse tempo dentro desse processo. Eu coloquei como objetivo aqui, estou colocando como objetivo para vocês, tratar do que foi, da percepção desse caso, mas a partir de alguém que não vai do direito. Eu sou antropóloga, é socióloga, então, meu olhar se dá a partir do instrumental, conceitual, metodológico, que me cabe entender o que é essa territorialidade, Chukuru, e como é que isso acabou sendo o cerro da questão na corte interamericana. Porque, no final das contas, o que estava sendo colocado era exatamente o fato que os Chukuru não terem as suas terras, seu território, devidamente garantido e desintrusado para que pudesse realmente usufruir e dar continuidade à vida social desse mundo. Bem, então, o fundamento dessa minha conversa aqui, ela tem um relatório que foi elaborado depois, inclusive, que houve a audiência na corte interamericana, na Guatemala, que eu tive a oportunidade também de acompanhar, porque nós percebemos, naquela ocasião, a partir da participação, da fala, das testemunhas, daquilo que foi colocado como argumento, o quanto estava a questão territorial do Chukuru sendo vista a partir de um olhar técnico e desvinculado do drama vivido pelo Chukuru. E aí, é mais ou menos esse a minha escolha aqui. É como antropóloga, então, enquanto antropóloga, a gente tem a etnografia, como vocês devem saber, como algo do ponto de vista metodológico que é aquilo que firma o nosso trabalho. E, com a etnografia, acho que o Pichor Gertz, que é um antropólogo muito famoso e importante para a gente, ele fala duas coisas bem importantes. Ele fala da questão que a etnografia seria uma descrição densa e fala também de dados convergentes. Eu sempre digo para os meus alunos que essa história de descrição densa e dados convergentes é uma forma de a gente dizer que nada passa por nós sem que seja percebido, ou pelo menos a gente tenta observar sem fazer grandes recortes, a princípio. Depois, do ponto de vista analítico, a gente vai fazendo as escolhas. Mas é muito importante para a gente ter essa ideia total, se é que isso é possível, mas ter uma ideia dessa integralidade do que é uma vida social e dos processos que estão aí, que estão vividos, que são vividos por esses grupos sociais. Então, uma das maiores dificuldades que eu confesso a você, que para vocês que eu tive, eu com as minhas colegas, e aí gostaria de citar que é a Arquita de Cássia Neves, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Norte, a Kelly Emanuele Oliveira, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, que também são pessoas que têm uma produção importante sobre o Chikuru. Nós, então, nos debruçamos após aquela audiência, porque nós teríamos a possibilidade de encaminhar ainda para a Corte algumas informações que nós consideramos que não tinham chegado e que eram importantes para que a Corte pudesse acessá-la. Então, a primeira dificuldade que eu confesso para vocês que eu tive foi a questão de que a questão territorial do Chikuru e o Estado brasileiro estava para ser condenado, mas não se falava de uma maneira clara da violência que foi todo esse processo. Parte, Guilherme já citou bastante, Edson também citou como foi essa escolhação, como foi esse processo todo, mas é importante contemplar essa questão da violência dentro do processo e profundamente articulada com a inoperância do Estado na falta de garantia dos direitos do Chikuru. Então, bem, optamos por isso e aí fizemos, então, um relatório e um dossiê. Nesse dossiê, nós procuramos remontar um pouco dessa história do Chikuru e do processo de regularização fundiária. E aí, o que é importante também colocar? Que a gente procurou, nesse dossiê, inserir aquilo que o outro antropólogo, que também vocês conhecem, o pessoal do direito, inclusive, deve conhecer porque ele tem um livro bem famoso e clássico na antropologia e na antropologia do direito jurídico, que é crime e castigo. Não é, eu acho que é, é crime alguma coisa. Já já acho que eu pedi para vocês. Mas o nome dele é Bronislau Malinowski. E o Malinowski, então, ele escreve um livro e ele falando que a produção de dados da antropologia, ela não pode ser vista de uma maneira fria. É preciso dar carne e sangue aos dados. Então, o que nós procuramos fazer foi dar carne e sangue aos dados que chegaram para a corte interamericana, com a esperança de que eles lessem e contemplassem essa questão também da violência sofrida pelo povo chikuru. Crime e costume. É isso. Crime e costume, mas o que é o seu baixo? Muito obrigada. É esse o meu... O meu... O meu... Toda vez eu acabo... Eu peço com a cara desse tipo. Enfim, que vale a pena. Ele é um livro pequenininho, foi publicado, reeditado pela editora da UNB há muito tempo atrás. E acho que ainda é possível encontrar com muita dificuldade. Então, nós tentamos dar sangue e carne para esse processo, nesse dossiê que nós fizemos. E, bem, nós acabamos, então, fazendo um dossiê que tinha a princípio, falando um pouco sobre esse histórico que o professor Edson mostrou aqui para vocês. Mas a gente acabou dando mais ênfase ao processo de regularização fundiária de vida. E o povo chikuru conviveu com esse contexto de expropriação de suas terras. E, como vocês viram aqui, vai desde o século XVI até o século XXI. Daí, nós chegamos ao vídeo, conforme todos os documentos que são apresentados, o trabalho do professor Edson é exemplar nesse sentido, e que o próprio Edson afirma que é um processo de escolhação que é longo, contínuo, e que, mesmo resistindo, esse processo só foi realmente levado a cabo, só foi realmente, começou a se efetivar em 1989, e, obviamente, após a Constituição de 1988, que a gente tem aí uma mudança substancial em relação a como o Estado vai tratar a questão indígena. E é nesse contexto que o cacique Chicão, então, ele acaba se projetando no Senado Nacional, como também já foi colocado aqui, no processo constituinte, e ele acaba sendo, também, alvo de muita perseguição. Bem, mas a trajetória do Chukuru, ela é muito semelhante a outros povos, a de outros povos, inclusive, quando a gente fala na questão da sentença, e fala na questão da corte interamericana, algumas pessoas dizem, mas não é o único caso, né? Não, realmente não é o único caso, não. O que torna esse processo bem paradigmático, eu penso que é a sincronia dos eventos, e a evidência de que a inoperância do Estado provocou um crescente grau de violência e insegurança no mundo. Essa é uma questão. Nós passamos o tempo, nós que trabalhamos aqui no Chukuru, e aí, Edson, vai se lembrar, passamos o tempo que, de três em três anos, nós tínhamos um assassinato. Então, quando chegava perto de completar os três anos, a gente já ficava numa pensão, quem é o próximo? Uma pensão enorme, quem é o próximo? E eu me lembro de Roberto, que trabalhava no cinema, e quando o Roberto ligava para mim, eu já ficava desesperada, porque eu estava esperando a notícia. Então, nós vivemos durante um bom tempo isso. E tinha uma lista também, nessa questão da violência toda, quando os nomes estavam lá, e a gente também vivia um grau de tensão muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Chicão, como já foi colocado, ele foi assassinado em 1998. Mas, antes dele, outras pessoas, outras lideranças, inclusive também o procurador da FUNAI, foi também assassinado quando começou o processo físico de demarcação. E, uma semana dele ser assassinado, eu estava com ele, pesqueira, numa reunião com os fazendentes para defagar esse processo. Uma semana depois, ele é assassinado. Então, a gente vivia numa situação de constante insegurança. Imaginem o próprio grupo, que vivia ali, nessa tensão constante. Então, o que torna realmente o caso do Chukuru, essa questão dessa paradigmática, foi exatamente essa sincronia, esses elementos que eu coloquei para vocês aí. Bem, o primeiro levantamento fundiário, que foi realizado junto com esse trabalho de identificação e demigração, para que vocês possam também, e é importante que vocês entendam o que é esse processo, esse momento é aquele que se faz o levantamento com o grupo, o povo indígena, a gente faz o levantamento de campo, se faz uma pesquisa de campo, e aí é quando também se define com os próprios indígenas, a própria comunidade, apresenta, para ser colocado no formato de um documento desse processo, o que seriam os limites territoriais. É elaborada a proposta para a possível demarcação desse território. Então, é preciso que esse trabalho seja fundamentado em argumentos que possam ser lidos, compreendidos, e aceitos também pelo Estado, que vai reconhecer esse território, e, a princípio, na intenção de que ele não seja judicializado, que ele seja resolvido todo ainda no âmbito administrativo, mas preparando também os argumentos, porque caso seja judicializado, tem que ter os argumentos necessários para defender essa proposta. Então, é um trabalho que ele é documental, ele é um trabalho de observação, ele é um trabalho de prevista, de história oral, de história de vida, de todos os elementos que a gente pode colher sobre aquele povo e sobre o território que está sendo proposto. Ao mesmo tempo, vai uma equipe para fazer o levantamento fundiário. O que é isso? identificar os imóveis incidentes nesse território. Porque, no caso da regularização, o que vai acontecer é que esses imóveis, eles serão todas... As benfeitorias de boa-fé serão indenizadas, não até se o território for considerado, a terra for considerada tradicionalmente ocupada, mas as benfeitorias. Então, é feito um levantamento minucioso por uma equipe de técnicos que essa equipe, então, vai definir qual seria o valor de indenização. Bem, percebam, isso começou em 1989, foi quando foi feito também o primeiro levantamento fundiário. Ok? A terra... O território, né, Chikuru, a terra de Chikuru, só foi homologada em 2001. Então, veja aí, de 89 para 2001, o tempo que nós tivemos aí, 12 anos, não é isso? Vocês pensam também, pensem também que nesse período, muitos dos ocupantes que estavam ali, por exemplo, a própria fábrica Peixe, vendeu mais de uma vez a fazenda, não foi para a fazenda do Tango, eu me lembro bem, mas vários imóveis foram negociados, as pessoas sabendo que ali estava, era uma área em litígio, uma área que estava, a questão estava, se dá a ciência no município de que isso está acontecendo, mas muitos imóveis foram negociados, renegociados, muitas benfeitorias foram feitas posteriormente ao anúncio desse processo, então, assim, a gente tem aí uma mudança de 12 anos, uma mudança grande, ou seja, é demarcado, mas as pessoas com os inóveis incidentes ali, eles questionam o valor dessa indenização, porque está dentro dos direitos das pessoas que têm de questionar os valores, mas o problema é por quê? se passou muito tempo, se desvalorizou, tem uma outra avaliação, é possível, então, o processo todo de demora nessa questão, estou colocando basicamente em relação à questão da avaliação, ela já gerava uma tensão enorme, e o fato de que isso poderia se prolongar mais ainda, teria que ser constituído um outro grupo de trabalho para fazer um novo levantamento fundiário, já havia mudado o quadro fundiário da questão, inicialmente eram 289 imóveis, quando foi feito o novo levantamento fundiário, o número já era diferente, então, mudava completamente a compreensão do quadro, que estava sendo ali, que estava em questão. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma questão dos direitos de todos os envolvidos, e tem a questão da tensão que vai sendo realizada cada momento desse, e as violências físicas que também vão acontecendo nesse processo. E aí, para além dessa questão do levantamento fundiário, da regularização fundiária, que nesse dossiê nós chamamos a atenção sobre amorosidade, inoperância e a responsabilidade do Estado para que a situação ali se agravasse, nós então tratamos de um outro item que ele fala especificamente sobre uma outra, um aspecto extremamente importante para se cumprir a questão também do chungulú. que é a questão que é a questão da criminalização e da violência institucional. E por que que eu estou colocando violência institucional? Porque a gente tem violência de vários tipos, nesse caso, de várias outras. A gente pode, e aí a gente estava querendo chamar desse caso a questão da violência institucional, porque inclusive uma das falas que nós tivemos durante lá a audiência na Guatemala, no seu testemunho, inclusive contra o corpo, ele afirmou que o Estado brasileiro tinha cumprido com tudo aquilo que era possível o Estado fazer, que a situação era complicada mesmo, era complexa, mas que o Estado fez tudo o que fez, tanto assim que a Terra tinha sido demarcada, homologada e quase toda desintrusada, apenas com oito imóveis que ainda não tinham sido indenizados. E nós fizemos questão de chamar a atenção sobre essa questão da criminalização e da violência institucional para mostrar que o Estado não é um bloco monolítico. O Estado tem várias pernas e essas várias pernas do Estado exerceram em momentos diferentes, papéis diferentes e foram responsáveis por questões diferentes em relação também à amorosidade, ao processo e à violência. Bem, como já foi colocado, a atenção na região chegou ao ápice no dia 20 de maio de 1998, quando o Chigão foi assassinado na cidade de Pesquira. E é importante que vocês, se vocês não conhecem, vocês possam assistir um vídeo que fala, que é o Chigão Chukuru, que mostra um pouco desse momento, esse período em que ele é assassinado, porque aí se consegue também perceber um pouco a tensão que estava ali naquele momento na região, e para poder mostrar também a relação, como é que a comunidade ficou com a morte de Chigão. Foram dois anos que não foram realmente, a sensação de insegurança era de tal jeito, porque não foi, como se fosse apenas, não foi só o Tassique que foi assassinado, mas ele foi assassinado e as primeiras as primeiras indicações era de que teria sido um crime passional e que Dona Zemilda, alguém aqui conhece Dona Zemilda? Tem que conhecer Dona Zemilda. Dona Zemilda é considerada mãe do povo Chiguru, é a língua do Cacete Chigão, e uma pessoa de uma importância, de uma sabedoria enorme, responsável inclusive pela condução até mesmo espiritual do povo Chiguru, e ela simplesmente acusada de mandar matar o marido. Então, vocês imaginem, é sofrimento em cima de sofrimento. Esses dados de sangue e de carne não estão colocados no processo, não se dá visibilidade no processo. E eu não sei se pode ser mensurado no processo como esse. Então, a questão territorial está vinculada a várias outras questões. E aí, a gente utiliza nesse documento noções que possibilitam uma análise antropológica da questão, que é a noção de criminalização e a noção de violência institucionalizada. A gente coloca a violência, entende a violência institucionalizada a violência do Estado, na sua forma mais concreta, a violência da polícia, dos diversos sistemas de encarceramento e tutela que se tornam alvo, alguns segmentos da população e assim foram alvo desse tipo de violência. E a questão também da criminalização que a gente utilizou, a Patrícia Farone, que eu disse com vocês, com a ideia de criminalização secundária, onde vai-se utilizar outros tipos de instrumentos para criminalizar um determinado segmento, que necessariamente não é aquele que prende, que encarcera, mas é aquele que cria uma noção, uma noção que vai, que coloca aquele segmento ou aquele indivíduo como um criminoso. Então, são essas noções que a gente utiliza, que a gente utiliza e no próprio documento, nesse dossiê, que a gente teve a colaboração inestimável de samba que chegou agora aí, nós procuramos elencar nos processos que são mais exemplares, mais emblemáticos, que é no caso, o caso Chicão, o caso da morte de outra subliderança do Chico Queller, quais foram as formas de violência também do Estado. Então, no caso do Chicão, um fator fundamental no início foi a de que os policiais federais se deixaram contaminar com o discurso preconceituoso de parte dos não índios em pesquisa, especialmente em relação à percepção sobre a organização social do discurso. Então, as coisas aconteciam dentro do povo e o povo que tinha que sair se explicando que não era, que existiam possíveis outros elementos, que a princípio eram os próprios indígenas que eram os principais responsáveis por aquilo que tinha acontecido. Dentro da questão do processo de Chicão, tem um dado que o Manoel sabe muito bem, que eu sempre toco no assunto e gosto de ressaltar que foi a exumação do corpo do cacete de Chicão. A exumação de Chicão, para mim, foi um dos elementos mais violentos que você pode imaginar. Imaginem que em 2002, então, fazia tanto tempo assim, mas o corpo de Chicão era exumado porque se achava necessário para poder as alegações eram para se buscar alguma bala que parece que não tinha sido encontrada e que, por conta disso, seria necessário fazer para elucidar o caso, seria necessário encontrar esse projeto. Só que essa exumação é feita de logo, ou seja, vocês acabaram de ouvir isso falando, os chiburus não são enterrados, eles são plantados. Vocês imaginem o que é a figura de uma liderança que é uma liderança política, carismática, se a gente fosse utilizar assim o que Max Weber vai definir as categorias dele de liderança, inclusive, que acaba sendo atribuído a ele um caráter sagrado, mas bem, o que acontece é que ele é, ele foi plantado, e aí, a partir dessa necessidade, ele foi desplantado, ele foi desplantado na frente de toda a comunidade, idosos, parentes, crianças, mulher, filhos, netos, e o corpo dele, quando ele é tirado, ele não está totalmente descomposto, mas os técnicos que estavam fazendo a eximação também não tinham material adequado para fazer. Então, um padre que acompanhava empresta uma lona para que pudesse retirar os restos mortais, eles também não tinham, tinham que procurar o projétil, em vez de levar o que tinha do corpo para um bocal especial, eles resolvem fazer ali mesmo, mas também não tinham instrumentos, então o índio empresta sua faca peixeira, e eles então vão cutucar, vão explorar o corpo, o resto, profundo, na frente de todos. Esse vídeo, eu já falei mais de uma vez sobre esse caso, eu levo o vídeo e levo as fotos, eu não consigo mostrar, primeiro em respeito, porque, inclusive, é algo que eu nunca tratei de, assim, nunca perguntei, a gente pode explorar isso, isso é uma coisa importante para você, como tipo o advogado, fazer, mas para ver se é possível fazer. Pois é, não, vai muito além, mas eu digo como você é chupuru, e está lá, então, para ver se isso, mas, assim, a questão aqui, é uma situação, é um evento, tão, 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 tão chocante, e isso, isso foi o braço do Estado, só que isso é federal, né, então, colocando para vocês que a gente precisa entender essa questão do Estado de uma maneira, também, mais ampla, mais complexa, que se trata apenas de garantir a regularização fundiária, mas a vida de uma forma apenas, respeitável, de uma forma, bem, o caso do Chico tem esse elemento aí, no caso de uma autoliderança, o Chico Quelego, a Oetiva, ela é feita de pessoas diretamente interessadas na criminalização das lideranças, era sempre assim, gente, a Fumaninho foi assassinada, quem a gente vai ouvir é o pessoal que é brigado com o companheiro, vamos buscar, e assim, ela escolheu os testemunhos, e aí, acabava sempre, colocando como causa do crime, no caso do Chico Quelego, foi colocado como um suposto desvio de dinheiro por parte das lideranças tradicionais, o que jamais foi comprovado. O outro caso, é o caso que é o atentado contra o cacique Marx, em 2003, e o assassinato de dois outros jovens indígenas, que acompanhavam Marx. Então, os mesmos procedimentos anteriores, por parte do Estado brasileiro, se dependem, inclusive, pela própria condição da IPF, naquele momento. Terminando por ser o cacique, a vítima do atentado, e outras lideranças indígenas, consideradas réus. O processo foi subdividido em dois, um referente ao atentado, e outro referente às lideranças que, ao verem os índios mortos, tomaram atitudes contra os que eles consideravam responsáveis. Embora os dois processos tenham total relação aos seres desmembrados, perderam foco. Então, essa é a questão da técnica no campo do direito, que não permite, às vezes, que o sangue e a carne apareçam nos processos, e alguém quis mostrar. Mas, por fim, por fim, tem vários elementos que foram colocados aí, inclusive, também, se vocês quiserem ter acesso à parte das peças técnicas, dos relatórios técnicos que foram elaborados no decorrer dessa história toda, juntamente com os dois colegas, a Mariana Figueroa e a Rita Neves, nós organizamos um livro pelo projeto Nova Cartografia Social chamado Plantar o Chigão, o processo de criminalização do direito ao território. E, nesse livro que está disponível no PDF, livremente, no site da cartografia, tem lá os relatórios que envolvem todos esses casos aí que eu coloquei para vocês. mas, para finalizar, e aí voltando à questão da violência da corte e os argumentos antropológicos que nós consideramos importantes de serem postos, durante o período que nós estávamos na Guatemala e elaborando como é que seria lá os argumentos de quem iria falar e tudo mais, o Marcos, também presente, uma coisa ficou muito clara, foi quando o Marcos começa a relatar sobre como é que o território realmente volta para a mão do Chukuru, ele começa a descrever os processos de retomadas que foram aquilo que o Guilherme já citou aqui. Ou seja, eles começam, o Chukuru, eles partem de uma ação de ocupação de imóveis que estavam na mão de outras pessoas como forma de pressionar o Estado brasileiro, de pressionar o Estado a regularizar a situação. Porque se não for dessa forma, e aí tem alguns trabalhos, inclusive do João Pacheco com o Alfredo Wagner, Perno de Almeida, sobre como é que a FUNAI funciona, como é que o Estado funciona, que é só a partir das questões que aparecem emergencialmente, nunca de uma maneira planejada. então, o Chukuru tem a retomada como uma estratégia importante para fazer valer os seus direitos. E aí, foi nessa nossa conversa, nesse diálogo, nessa busca de elementos que pudessem subsidiar essa questão lá na audiência, é que nós nos debruçamos sobre um facílio, um trabalho que nós fizemos com o Chukuru, com a nossa equipe de Nova Cartografia Social, que nós trabalhamos com um projeto que é de produção de mapas a partir do olhar das próprias comunidades. É esse projeto de Nova Cartografia Social. E o Marcos, uma vez, o Marcos Chukuru, encontrou com o coordenador do projeto, que é o professor Alfredo Wagner, e disse que queria que fosse feito por um mapa, por um facílio, que é como a gente chama, uma publicaçãozinha que tem algumas falas e um mapa construído pela comunidade. E aí foi interessante, porque eu digo, gente, existe tanto mapa, o Chukuru tem tanto mapa, tem mapa do livro, tem mapa da FUNAI, tem um mapa que aquele, o arquiteto, você mostrou, o tempo que Lula, não Lula, né? Lula, mas Lula. Que também elaborou e foi base para a gente fazer o nosso facílio. então tem tantos mapas, porque eles querem mais um mapa. E aí foi quando, é o que eu quero chamar a atenção em relação a esse mapa daí, é esse mapa que foi construído no boletim. E, é, uma característica desse trabalho é que nós, por isso que nós não chamamos de etnomapa, de etnocartografia, ou de cartografia participativa, porque geralmente nesses processos, os temas, os problemas que são colocados no mapa, eles já são previamente definidos. No caso do nosso trabalho, a própria temática que vai ser colocada, registrada e mapeada, é um processo, né, de negociação da própria comunidade. E aí, foram chamadas algumas pessoas, inclusive também, algumas pessoas mais velhas, lá do Xipuru, e eles decidiram que iriam fazer o mapa sobre as retomadas. Isso foi em 2011 que saiu esse mapa. E eles fizeram, então, o que foi que aconteceu de interessante? É que, a primeira coisa que eles perceberam é, diferentemente do que eles pensavam, que o maior número de retomadas foi após a morte do Xiprão. Não foi antes, antes do Xiprão tinha, acho que, duas, Caípe e Pedra D'Ávila. A maioria foi depois, de tantas, de trinta e tantas retomadas, se não mais, acho que são trinta e cinco. É experimento, se realizar, assim, são feitas, são feitas depois da morte do Xiprão. Esse dado, para um processo de, de que vinha, de violência que o Xiprão vinha vivendo, foi algo que foi muito positivo para o grupo poder, para o povo perceber, né, a sua forte, o seu protagonismo, mesmo, tendo sido, tendo passado por essa, esse período mais delicado, com a morte do Cacique de Xiprão, né. E a outra coisa que se percebeu, é porque, ao fazer esse mapa, vocês podem, é porque não dá para ver, né, gente, mas vocês podem acessar também no, tem online disponível para quem quiser baixar. Tem o nome de cada retomada e o ano que a retomada foi feita. Ou seja, com isso, foi um dos principais argumentos naquele momento para dizer que quem realmente promoveu, operacionalizou a garantia territorial não foi o Estado, mas foi a ação dos próprios índios. E com isso, ficou muito mais forte, né, o argumento de que o Estado teria sido, né, moroso, teria sido, né, vamos dizer assim, irresponsável no sentido de que o caso, a questão fungiária ela é muito complicada, nós sabemos disso, mas ao desflagrar um processo como esse, nós estamos lidando com vida, a gente está lidando com o carne e com o sangue, né, não só como papéis e processos. Então, essa é a leitura que a gente, a partir, como antropólogas, né, fizemos nessa, da necessidade de inserir esses elementos e eu termino minha fala e coloco também à disposição para a gente continuar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.